Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase dois mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Bom, nós vamos dar continuidade, na verdade, né? Não sei se foi assistida a aula, as duas aulas que foram enviadas, gravadas por vídeo, né? Glória a Deus. Eu assisti aqui a aula de 24, eu falei, nossa, eu fiquei até altas horas de madrugada lá, só o senhor falando para o meu ouvido. Eu falei, nossa, o pastor André falou tanto para o meu ouvido. Que maravilha, que coisa boa. Agora, ficou algum ponto, alguma questão que quer que a gente dê continuidade, eu posso... Então, vamos lá para frente. Nós falamos, então, né, até a aula passada, sobre a questão do fato do pecado, né? Abordamos aí a introdução, o fato do pecado e hoje eu quero continuar a partir da origem do pecado, tá? Então, a aula de hoje, eu pretendo, então, estar compartilhando com vocês esse ponto aqui, a origem do pecado, né? De onde veio, de onde surgiu, qual foi a raiz de tudo isso, para que a gente entenda. Nós não podemos ser como Adão, que não tinha umbigo e não tinha história, né? Nós precisamos saber de toda a trajetória que nos trouxe até aqui, né? A história, na verdade, é desprezada por muitas, pela maioria das pessoas. Parece que não é um tema muito agradável, não há interesse, né? Mas é fundamental. Deus, ao longo de todo o Antigo Testamento, em algumas ocasiões, né? Em ocasiões bem significativas, Deus deu uma ordem para estabelecer marcos, né? Então, quando, por exemplo, Jacó teve lá um sonho, a visão, né? Lá fez um marco. Quando os altares eram levantados, né? Quando os patriarcas iam em alguns lugares bem emblemáticos, ali eram altares levantados, marcos também elegidos. Quando foi atravessar o Jordão, na verdade, né? Foi pego doze pedras ali e Deus disse, olha, essas doze pedras aqui, isso aqui vai futuramente servir como marco, como referência, né? Como sinal. Quando as gerações futuras perguntarem para vocês o que aconteceu, vocês então falem, né? Que o Senhor, vosso Deus, tirou como forte do Egito, etc. Então, esses exemplos e outros mais, nos mostram a importância de termos memória. De termos referência, né? Isso é fundamental porque quem não sabe de onde veio, não sabe onde está e muito menos para onde vai. Então, a gente precisa ter referências na vida. Isso é fundamental. Então, nós temos, por exemplo, dois mil anos de história da igreja. Mas não só a história da igreja. Nós temos uma história da humanidade, né? Milhares e alguns dizem até milhões de anos, né? Alguns da teologia vão dizer que a Terra é infante, ela tem seis mil anos, né? E a arqueologia e a paleontologia já vai falar de alguns milhões de anos. Enfim, a questão é, é muito tempo que nós temos de história humana. E aí a gente precisa entender o que aconteceu lá no início, lá no princípio, né? Por que que hoje nós somos o que somos, nos tornamos o que nos tornamos como humanidade? Quais as raízes disso? O Evangelho pretende tratar de raízes, a religião de superfícies, de aparências. Agora, a Palavra de Deus, ela vai lá onde nascem as coisas. Por exemplo, a gente vê Jesus lá nos Evangelhos, no Evangelho de Mateus, dizendo o seguinte, vocês não ouviram o que os antigos disseram? Quem matar alguém é réu de morte, também é digno de ser morto. Eu, porém, vos digo que aquele que só no seu coração, né? Ter ódio contra o seu irmão já é um homicida, já é passivo do fogo no inferno. E aí Jesus vai dando outros exemplos semelhantes a esse. O que Jesus está mostrando? Ó, é pra ser tratado, não é a consequência das coisas. Não é quando o leite derrama. É onde nasce. Você precisa estancar lá na raiz, né? Matar o mal pela raiz. Estancar as coisas lá na fonte. Então, é isso que a gente vai... É isso que eu pretendo, né? Discutir com vocês, falando sobre a origem do pecado. Pra que a gente entenda tudo isso e a gente consiga, então, identificar. A gente vai ver em Tiago daqui a pouco. Se Deus quiser, se der tempo, né? Se eu conseguir aqui. Se eu não enrolar muito, a gente chega lá. Então, que é um processo. O pecado é um processo. A vida é constituída de processos. Então, quando você sabe que esse processo vai levar a um final ruim, você precisa, então, interromper esse processo. Mas se você não sabe onde começou o processo, né? Como é esse processo, você não tem como interromper. Então, a gente precisa... A Bíblia nos dá essa vantagem. A Bíblia tem história suficiente e tem muitos erros. Homens que erraram demais pra que a gente não precise errar mais. Então, a gente tem um ditado que diz assim, É errando que se aprende. Eu prefiro outro ditado. É melhor aprender para não errar. E a gente tem como aprender com os erros dos outros. E a Bíblia, ela é um livro que a gente chama de arquétipos, né? Ou seja, os personagens que tem lá, eles nos representam. São iguais a nós. Não há diferença nenhuma. Então, se eu tenho Abraão no erro, se eu tenho Jacó no erro, se eu tenho Isaac no erro, se eu tenho Moisés errando, se eu tenho Josué errando, se eu tenho Elias errando, se eu tenho todo esse pessoal errando, ué, eu tenho que olhar, Davi, né? Eu tenho que olhar pra vida deles pra não cometer os mesmos erros. A gente já tem suficiente exemplo pra aquilo que a gente não deve fazer, como também deve fazer, né? Mas, enfim, nesse tom aqui que eu quero caminhar com vocês, tá? Então, o terceiro capítulo de Gênesis, vamos ler a Bíblia, né? Então, a gente não pode esquecer que o curso é de Teologia, e Teologia estuda a Bíblia, tá bom? O terceiro capítulo de Gênesis oferece os pontos-chaves, né? Que caracterizam a história do homem. Os quais são? Tentação, é o que eu vou pontuar nesse capítulo 3, tá? Tentação, culpa, juízo e redenção, tá? Então, vamos para o capítulo 3. Nós vamos extrair desse capítulo 3 de Gênesis Esses quatro pontos aqui A tentação, a culpa, o juízo e a redenção Então, vamos lá Capítulo de número 3, versículo de número 6 Gênesis 3, verso 6 Diz assim, ó E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer E agradável aos olhos A árvore e árvore desejável para dar entendimento Tomou do seu fruto e comeu E deu também a seu marido E ele comeu com ela Então, a gente percebe aqui Um processo que houve na vida desse primeiro casal A mulher primeiro Depois o homem Na sequência ou na consequência disso Só que aqui a gente observa Houve uma tentação Houve uma sedução do diabo Satanás seduz esse primeiro casal Seduz a humanidade Nesse primeiro casal E essa sedução é uma tentação A tentação em si não consiste em pecado Porque Jesus também foi tentado Inclusive pelo diabo Diretamente Como foi aqui Antes de Jesus ser batizado por João O Batista Ele ficou no deserto naquele período Lá de 40 dias E ali foi tentado pelo inimigo Mas ele foi tentado e não pecou Mas sofreu a tentação Satanás tentou seduzi-lo Da mesma forma que fez com o primeiro casal É claro que em Jesus ele não teve sucesso Porque Jesus de fato Era o ser humano E foi o ser humano Perfeito Pleno Que venceu Todas as tentações Então Jesus Ele foi tentado em tudo Como diz Hebreus capítulo de número 4 Mas sem pecado Então em tudo foi tentado Às vezes as pessoas pensam Que Jesus Ele não se deparou Com todas as situações Que possibilitariam ele pecar Todas Todas Sem exceção amado Sexualidade inclusive Desejo de dominar as pessoas Influência Enfim Tudo o que o ser humano é tentado Jesus foi A Bíblia diz Ele em tudo foi tentado Porém sem pecado A tentação em si não é pecado Mas a gente precisa entender Que se a gente não identificar a tentação Eu tive um pastor Que me ensinou algo muito interessante Ele denominava essa situação Como a geografia do pecado Então ele dizia assim André Existe uma geografia Que se nós estivermos dentro dela Ela vai nos favorecer a pecar É a geografia do pecado Então você precisa fazer a leitura desse mapa Em sua volta Você precisa identificar os caminhos Que podem te levar para pecar E você precisa sair dessa geografia do pecado Não tem um texto lá em Provérbios Que diz assim Você vem do mal Você tem que passar de largo Evitá-lo Então não se colocar a ser tentado Se colocar a prova Não identificando que ali é uma situação Que possivelmente vai te levar a pecar E você ficar ali passível Não, a gente precisa de fato identificar Fazer essa leitura Isso chama-se discernimento espiritual Onde nós conseguimos Pela graça de Deus Temos a visão Das coisas em nossa volta A circunstância De servir situações Porque o pecado cega O pecado ilude O pecado ele mostra mais ou menos Um oásis No meio do deserto Mas é ilusório Então a Bíblia diz Que o Deus em século Cegou o entendimento dos incrédulos Mas nós somos aqueles Ou devemos ser aqueles Que foram os olhos abertos Pelo evangelho Iluminados pelo evangelho Temos a mente de Cristo A iluminação do Espírito Santo O discernimento espiritual O Espírito de Deus Que nos comunica Sobre essas realidades Que estão para além Da capacidade humana De avaliação O evangelho nos dá Essas ferramentas Nos dá os óculos A visão Então a gente entende aqui Amados Que é um processo Eu li isso aqui Para a gente fazer um paralelo Com o Novo Testamento Em Tiago Tá bom? Então vamos fazer o seguinte Uma mãozinha aqui Eu vou fazer isso aqui Eu vou colocar isso aqui Para marcar Então deixa aí O Gênesis 3 De alguma maneira acessível E vamos para Tiago Então uma mão Na espada E outra na Na enxada Uma mão em Gênesis E a outra em Tiago Graças a Deus Nós temos duas mãos Tá vendo como elas são úteis Nessas horas? Então Tiago Capítulo de número 1 Versículo de número 12 Ao 15 Tiago Isso Tiago 1 12 ao 15 Tiago ele nos mostra aqui Esse processo Que eu falei Esse processo Do pecado O pecado não acontece Do nada Tá? Não é uma coisa assim Que Ah Pequei Não sei nem porquê Foi uma coisa assim Do dia pra noite Não amados Como eu disse Teve um processo Talvez não foi identificado Calma aí Vamos ler juntos Pra gente refletir Tá bom? Se você já lê Foi tudo os reciclos Que eu estou vendo Mas vamos aqui Vamos lá lendo juntos Ou eu leio Em voz alta Claro e vocês acompanham Mas pra gente entender Tá? Então Tiago 1 Verso 12 Bem-aventurado O varão Que sofre A tentação Então olha só Feliz É a pessoa Que sofre A tentação Não é aquela Que cai Em tentação Tá? Mas aquele Que sofre A tentação Porque Quando for provado Receberá a coroa Da vida A qual o Senhor Tem prometido Aos que o amam Então pra gente entender Tiago tá dizendo É feliz a pessoa Que ela é provada Que ela é tentada Melhor dizendo Porque essa tentação É uma provação De Deus Mas a tentação Que Tiago se refere aqui Não é a tentação Para o pecado É a tentação Para moldar O caráter Da pessoa Então é diferente Então são palavras Iguais Mas quando se refere A Deus Ou seja Deus Ele permite A tentação Nas nossas vidas Mas não Como intuito De abrir uma porta Para a possibilidade De pecar O processo Não é esse E ele vai explicar Aqui O Tiago vai falar Ele vai dizer o seguinte No verso 13 Ninguém sendo tentado Diga De Deus Sou tentado Porque Deus Não pode ser tentado Pelo mal E a ninguém tenta Então olha só É a mesma palavra Mas a que ele se refere A tentação Que leva ao pecado Aí não provém de Deus Tá Aí não é algo Que Deus permite Para uma finalidade Né Espiritual Para uma finalidade De crescimento Tá Então a tentação Segundo o diabo É para levar As pessoas a pecar É a sedução Do pecado A tentação Que Deus permite É justamente O contrário É para que a pessoa Se fortaleça nele A madureça Cresça em Cristo Né Possa se conhecer E vencer Todas essas imitações Tá Então a palavra é igual Mas a aplicação Ela é diferente Verso 14 Mas cada um É tentado Quando é atraído E engodado Não sei como está A versão de vocês aí Isso aqui é ruim demais Né Ser arrastado E seduzido Seduzido Então olha Para a gente entender melhor Porque a palavra engodo É um negócio Meio estranho Nem todo mundo Não é um negócio Que a gente Usa assim Todo dia Hã? Não é uma palavra Porquê Não é então Então é seduzido Então vamos trocar As palavras Para a gente Entender melhor Vou trocar duas palavras Nesse versículo aqui A primeira é engodado E a segunda é concupiscência Outra palavrinha também Que eu acho Que não é tão clarinha Assim né Concupiscência Que trem é esse? Mas é desejo Não permitido Não permitido É assim Ao contrário Cada um é tentado Pela sua própria cobiça Quando essa Vai atrás Se fez Isso Então cobiça E o que é a cobiça? A cobiça é o desejo Não permitido É o desejo Não lícito Então a palavra Concupiscência Quer dizer O desejo Não permitido Que é a cobiça Exato Então vamos trocar Só que ao invés De cobiça Eu vou trocar Por desejo Não permitido Para a gente entender Melhor aqui Então vamos lá Mas cada um é tentado Quando é atraído E seduzido Pelo seu próprio Desejo não permitido Depois havendo O desejo não permitido Concebido Dá à luz O pecado O pecado sendo Consumado Gera a morte Vocês perceberam O processo aqui Que Tiago Ele fala para nós O desejo Não permitido Ele é concebido Traz até a ideia Da geração De uma criança Um bebê Então a concepção O desejo Ele traz uma concepção Essa concepção O passo seguinte É dar à luz Nasce Nasce o pecado E o pecado Sendo executado Sendo consumado Aí gera a morte Então vocês perceberam Que não é O desejo Apenas Não permitido Não é A concepção A geração Disso É a consumação Disso Que gera a morte Mas aqui é um processo Houve uma raiz Quando se identifica aqui Olha como é possível Interromper o processo Um pensamento Um desejo Uma vontade A cobiça Então opa Aqui ainda está no campo Da interioridade Não foi executado Então você tem a semente O desejo Você tem a concepção Você tem o nascimento E a prática Então olha que coisa interessante Me veio agora na mente Um pensamento Que é assim Aquilo que eu planto Um desejo Eu colho um pensamento Eu planto um pensamento Eu colho um ato Eu planto um ato Eu colho uma atitude Eu planto uma atitude Eu colho um hábito Eu planto um hábito Eu colho Um caráter Eu planto um caráter Eu colho Um destino Eu planto um destino Eu colho Uma eternidade Esse processo Vale para as duas situações Para o bem E para o mal Então olha Percebam que há todo um processo Amados Que a gente precisa saber Onde nascem as coisas Para alimentá-las Quando são positivas E para interrompê-las Quando são negativas Então a gente está falando Da origem do pecado É isso que a gente Precisa identificar É isso que o Evangelho propõe E é isso que a gente percebe Toda a raça humana Que foi feita Então vamos fazer esse paralelo Gênesis capítulo 3 Agora com 1 João 2 e 16 Então vimos aqui Que há um processo Como foi lá em Gênesis 3 e 6 Um processo Viu Desejou E consumou Agora em primeira Dois livrinhos aí Para frente A gente estava enteado Vamos aí Dois livrinhos para frente Três livros para frente Mais ou menos A gente chega em 1 João Primeira carta de João Capítulo 2 Verso 16 Olha que coisa interessante Porque tudo que há no mundo E esse mundo Entenda Não como criação Não como cosmo aqui Tudo que há no mundo Refere-se ao sistema Corrompido Pelo pecado Então lógico que Não é todo texto Que vai aparecer a palavra Mundo Que se refere A isso Deus amou o mundo Então Deus não amou O sistema corrompido Deus amou o mundo Amou pessoas Então dependendo do contexto A palavra Ela tem Um significado diferente O mundo aqui Refere-se Como o próprio João Escreve no capítulo 5 Aqui na mesma carta O mundo jaz no maligno É o mesmo mundo Que ele está se referindo Se referindo Esse sistema corrompido Está no maligno Então tudo que há no mundo Nesse sistema Veja bem o que diz o texto Ah desculpa Eu falei 16 Vamos desde o 15 O 15 vai dar para a gente Ainda mais algumas informações Aqui Não ameis o mundo Nem que no mundo há Se alguém ama o mundo O amor do pai não está nele Então só para a gente ver A âncora da nossa vida O amor que ele coloca aqui Não deve estar Nesse sistema corrompido Porque tudo que há no mundo Ele vai dizer Tudo que há nesse sistema corrompido Há um desejo da carne Há um desejo da carne Há um desejo da carne O desejo ilícito da carne O desejo ilícito dos olhos E a soberba da vida Não é do pai Mas do mundo Eu não sei se vocês Perceberam aqui Mas ele pontua Justamente Os três Posso colocar os três aspectos Do pecado Lá de Gênesis 3 e 6 Vamos fazer o paralelo agora Vamos pegar o texto lá E ler com esse aqui Que coisa interessante Gênesis 3 e 6 E aí 1 João 2 e 16 A gente vai fazer agora Esse paralelo Então olha que coisa interessante Gênesis 3 e 6 E vendo a mulher Que a árvore era boa O que ela teve aqui? O desejo dos olhos Concupiscência dos olhos Que é o que João diz lá Vendo a mulher Que a árvore era boa A gente tem o ditado Que diz que o peixe Morre por onde? Pela boca Pela boca Mas não é verdade Que tremenda esse O peixe Ele morre Pela cobiça dos olhos Ele vê A isca E aí ele vai Mas foi pelos olhos Perceberam Que não é a boca Ó A origem São os olhos Então até os nossos ditados Eles estão totalmente equivocados Né É um paralelo Muito impressionante Continuando Isso Anota aí Que dá uma mensagem Barão Ó Tá na aula Depois você assiste É Vamos lá Depois a gente passa isso aí Não esquenta não Pastor Vamos lá Que tá tudo registrado Vamos lá Posso continuar então? Pode continuar Pronto Ele chama de insight Deu insight Instala assim Vou anotar porque Deve vir alguma coisa boa depois Vamos lá Vendo a mulher Aquela árvore que era boa Para se comer Então Concupiscência dos olhos Que João diz aqui Né Concupiscência dos olhos Aí a gente vê aqui Agradável aos olhos Né Então aquela árvore que era boa Para se comer Tá Agradável aos olhos E árvore desejada Para dar entendimento Então eu vou detalhar aqui Para não ficar confuso Que agora me parece Ficou um pouquinho confuso Mas eu vou Elaborar de outra forma Aqui para a gente fazer Essa comparação Vendo a mulher Que a árvore era boa A árvore era boa Isso aqui é desejo Da carne Né Árvore boa Para se comer Desejo da carne O texto Não se refere O termo Não se refere Carne como corpo Tá Mas como a velha natureza Tá Velha natureza Então O desejo ilícito Da velha natureza Carne Geralmente Principalmente No novo testamento É sempre usado Referindo-se Ao velho homem Né Carne Espírito Espírito Novo homem Carne Velha natureza Então entenda a carne Aqui como velha natureza Então O desejo Aquela árvore Era boa Para se comer Desejo da carne Agradável aos olhos Desejo Ilícito Dos olhos Árvore desejável Para dar entendimento Soberba da vida Perceberam que o João Ele fala A mesma coisa Que aconteceu lá Com o primeiro casal Né E olha só o processo A tentação Então a tentação Ela vem Pelo desejo Dessa velha natureza Que se alimenta Do pecado Vem pela cobiça Dos olhos E vem pela soberba Da vida A gente precisa lembrar O que Satanás Disse para esse casal Para essa mulher Disse assim Vocês Podem comer De toda a árvore Do jardim A mulher disse Não Da árvore da ciência Do bem Nós não podemos A ciência Do conhecimento A gente não pode Não Pode comer Certamente Vocês não vão morrer não E vocês vão ser Semelhantes A Deus Soberba da vida Perceberam aqui Amado Satanás Estava introjetando Estava seduzindo A isca que ele joga Então assim Soberba Né Viver independente De Deus Viver Não precisando De Deus Que foi o que ele Satanás Desejou Ser Deus Então se eu falasse Não preciso de Deus O que eu estou falando Eu sou Deus Eu sou autossuficiente Porque quem é Deus É o autossuficiente Que não precisa De ninguém Para subsistir Esse é Deus Agora Tudo que não é Deus Ou todo aquele Que não é Deus Aí é dependente De Deus Então a soberba Da vida É justamente Essa postura Esse pensamento Essa atitude Esse desejo De ser autossuficiente De achar Que não precisa De Deus Nós nos comportamos Assim às vezes Quando fazemos As coisas Sem nos Sem nos colocar Na dependência Graciosa De Deus A gente faz Porque a gente Pensa que já tem Condição de fazer A gente Pensa que já tem Experiência suficiente Para fazer A gente A gente pensa Que já tem Recurso suficiente Para fazer Aquilo que a gente Faz E a gente Precisa entender Que o pecado Nos traz Essa falsa Sensação Essa ilusão Não há mais Nós não temos Condição Absoluta Nenhuma De fazer Absolutamente Nada Porque dependemos De Deus Para tudo Tudo É interessante Quando Moisés Foi até Deus E disse assim Senhor Me fala O teu nome Porque eu preciso Falar para a faraó Quem foi o Deus Que me enviou Aí Deus Diz assim Nome? Não Ninguém me nomeia Deus não é nomeado Aí ele disse assim Vai e fala Para a faraó Que o eu sou Te enviou Alguns estudiosos É de fato Um termo Bem Difícil Da gente saber O que significou isso Quando Deus disse Então É uma língua Muito difícil O hebraico Daquele tempo Inclusive Não é o de hoje É um hebraico Chamado de quadrático Consonantal Não tem vogal Imagina Pronuncia qualquer palavra Sem vogal Mas era o hebraico De antes E aí Alguns entendem Que esse Eu sou Pode ter alguns significados O auto existente Por exemplo Alguns pensam Que quando Deus disse O eu sou Não saiu Uma palavra Em si Uma palavra Uma expressão Mas saiu Como se fosse Uma respiração Como se fosse Uma respiração Então assim Todas as vezes Que o ser humano Ele respira É como se ele estivesse falando Deus é Eu não sou Deus é Eu não subsisto Porque essa respiração É por causa de Deus Que é E me deu fôlego de vida Só um 159 Exato 149 É 149 Isso é Só tem até os 150 Não pode ser o 149 O 159 Porque não existe Mas deve ser Deve ser Eu não sei Não lembro Eu só tenho certeza Que não é o 159 Porque não tem É 49 49 149 Veja aí meu amado Depois a gente Confirma aí Mas a questão Amado É isso né Pra gente entender A tentação Ela em si Não é o pecado Mas ela pode nos levar A pecar Por essas questões Aqui que a gente viu Que foi lá Desde o primeiro casal E continua o novo testamento Nos advertindo né Sobre Essas posturas Tá Pastor Se achar Compartilha Se não 156 É isso mesmo 150 Verso 6 Verso 6 Leia pra nós Amado Por favor Todo ser que tem Fôlego Ah sim Do fôlego de vida Correto Bom Sobre a tentação Vamos falar Sobre a culpa Tudo aqui No capítulo 3 De Gênesis Capítulo 3 Verso 9 Gênesis 3 Versículo de número 9 Diz o seguinte 9 ao 11 Capítulo 3 9 ao 11 Falar sobre a culpa Chamou o Senhor Deus a Adão E disse Onde estás E ele disse Ouvi a tua voz Soar no jardim Temi Porque estava nu E escondi-me E Deus disse Quem te mostrou Que estavas nu Comece tu da árvore De que te ordenei Que não comeces Então Após o pecado Veio a culpa A sensação A noção O sentimento De culpa Na vida do homem Agora interessante A gente fala Ué Então Tá Ele Estava nu Mas ele Viu que estava nu Mas assim Não foi criado nu E não vivia nu Até então Sim Quando a gente Lê aqui o capítulo 2 Voltando um pouco Antes desse ato Aqui do pecado Capítulo 2 Verso 25 Olha o que o texto Diz que interessante E ambos Estavam nus O homem E sua mulher E não Se envergonhavam Eles não tinham vergonha Porque estavam nus Porque não havia Neles culpa Não havia um olhar Maldoso Não havia É como criança Que é inocente É pura Põe duas criancinhas lá O menino E a menina Nul Eles não tem Constrangimento nenhum Não há vergonha nenhuma Tá tudo certo Não é Maldoso Né Agora Eles eram então Como crianças Nesse sentido Inocentes A palavra inocente Quer dizer Sem conhecimento Então olha só Eles estavam nus O homem e a mulher Né E não se envergonhavam Porque não tinham Conhecimento do pecado Eram sem o conhecimento Do pecado Portanto Inocentes Agora no capítulo 3 Aqui ó Versículo de número 7 Depois que eles pecam Então 2.25 Não tinham pecado Capítulo 3 Versículo 7 Após comer a árvore Desculpa A árvore O fruto Come esse árvore Só o fruto Já deu do que Deus Come esse árvore toda Então vamos lá Que coisa boa Então capítulo 3 Versículo 7 Depois então De comer o fruto Então foram abertos Os olhos de ambos E conheceram E conheceram Ó Então já não tinham mais Inocência Não tinham o não conhecimento Agora adquiriram o conhecimento Então conheceram que estavam nus Eles viviam na época da inocência Agora na época da consciência Eles conheceram que estavam nus E o que o diabo diz? Quando você comer Você vai ser como Deus Vai conhecer o bem E o mal E conheceram Só que conheceram o que? O mal Porque só Deus Que é perfeito É absoluto Puro Santo Pode ter conhecimento do mal E não se corromper Só Deus tem essa condição Então perceba como o tio diabo Ele falou uma meia verdade Eu não digo meia verdade Eu digo uma não mentira Que é diferente Então existe a verdade A mentira E a não mentira Vamos lá tentar pensar nisso Por isso que a gente tem aula de teologia A gente fala Ué Isso aí eu nunca tinha pensado O que seria a não mentira? Bom, verdade para nós é definido Mentira para nós é definido Está tudo certo nesse sentido de avaliar O que seria uma não mentira? Uma não mentira Não é uma mentira escancarada Explícita Mas também não é uma verdade Quando Satanás chegou até Jesus E disse assim Olha Te joga daqui para baixo Porque está escrito Dar a ordem aos teus anjos Para que não tropece com teu pé em pedra Ele falou mentira ou falou verdade, amados? Falou verdade Salmo 91, né? Então ele falou O que ele declarou é verdade? É verdade Só que é uma verdade Sem Uma verdade declarada Uma verdade aparente Sem o espírito da verdade Então ele declarou Aparentemente Com a aparência de verdade Mas não tinha a essência Não tinha o espírito da verdade Perceberam? Então assim É uma não mentira Porque não foi uma mentira Na aparência Mas foi uma mentira Na essência Na raiz Então percebam, amados Que o pecado Ele tem essa capacidade Eu chamo de narcótico Né? De tornar insensível A consciência De trazer a cegueira De iludir De enganar O engano É vender Uma ideia De verdade Mas é mentira No final das contas E é isso que o pecado faz É isso que Satanás faz Então só pra gente entender Que muitas coisas Às vezes A gente tá ouvindo Abraçando Observando Absorvendo Melhor dizendo Né? E tomando como verdade Porque ela tem Uma aparência De verdade Mas ela não é Na essência Na natureza E como é possível Disser-me isso? Somente pelo Espírito De Deus Somente Com o conhecimento Profundo Das Escrituras Sagradas Que é a verdade Que destrona Desmonta Destrói Toda mentira Percebem A necessidade De conhecermos Adequadamente A verdade De Deus Amados A verdade De Deus Não aquilo Que a gente Ouve Ou declaram A respeito Da verdade Porque existe Aquilo que eu posso Falar a respeito Da verdade Não sendo verdade Eu posso citar a Bíblia Que é o que Satanás fez O que tem De pregadores O que tem De ensinadores O que tem De pastores O que tem De supostos profetas Citando Bíblia Dizendo Assim diz o Senhor E Deus não falando Coisa nenhuma Naquele assim diz o Senhor Então olha só Que coisa Complicada Então a gente Viu aqui Que eles Conheceram Estavam nus Estavam nus Eles sempre estiveram Mas aqui Veio então Os olhos foram abertos Alguns estudiosos Dizem Que Quando eles Pecam Ou antes De eles pecarem Eles estavam nus Esteticamente Fisicamente Mas havia Neles Uma espécie De uma Vestimenta De santidade Como se fosse Uma auréola Sabe Uma Vestimenta de luz Tá Não sei Pode ser Que seja Estudiosos Dizem isso Seja Literalmente Ou não Mas a questão é Que eles olhavam Para o outro E não via Essa nudez Envergonhada Ou a vergonha Da nudez Havia neles Algo que Distinguia eles Como sendo Puros E santos Quando eles Pecam Já não há mais E um olha Para o outro E enxerga Que não há mais A pureza A santidade Talvez Não é nem que estava Não estava apenas No outro Talvez foram os olhos Dos dois Que começaram agora A enxergar Maldade Jesus Uma certa feita Ele combinou lá Uma parábola Combinou lá Com os caras Lá para trabalhar Foi trabalhando Ao longo do dia No final do dia Ele pagou X para um X para outro X para outro Aí se achou Injustiçado Não Mas eu trabalhei O dia todo E o senhor Pagou a mesma coisa Para esse que veio Aqui trabalha Uma horinha só Aí na parábola Jesus diz o seguinte O Jesus contando A parábola Diz o seguinte Que o senhor Disse para o rapaz Ué Mas o que eu Combinei contigo Não é isso Não te paguei Foi justo Agora porque eu sou bom Os teus olhos São maus Eu estou errado Então o problema Nem sempre É a questão do outro Mas são os olhos Que enxergam a maldade E o que Jesus disse Se o olho Não for bom Todo o corpo Será tenebroso Cuidado Para que a luz Que há em vocês Não sejam trevas A janela da alma São os olhos Não é Não são os olhos Em si O membro Aqui O globo ocular Como a gente fala Tecnicamente A bolinha do olho O problema Não é esse O problema É o interior Do homem É o coração Qual que é o problema É o que a gente ouve É o que a gente fala É o que a gente vê É o que a gente cheira É o que a gente experimenta Não Não são essas Essas cinco faculdades Da alma Que a gente chama Não são os cinco sentidos Da alma Em si É a origem Porque Jesus disse Não é o que entra no homem É o que sai do homem É o que está no coração Então assim O coração Que vai determinando Se aquilo que a gente olha Se o nosso olhar Ele é de misericórdia Ou é de cobiça Se os nossos ouvidos Ele é de compaixão Ouvindo alguém Ou é de um ouvido Que ouve e alimenta Maldade sobre os outros Não é, Amado? Se as nossas mãos Elas servem para abençoar Ou servem para maltratar alguém Então perceba que não é As questões aparentes E objetivas em si Em si Mas as subjetivas Que é o que a Bíblia trata Então veio a culpa O homem se sentiu culpado Aqui, tá? Terceiro ponto Terceiro ponto Do capítulo 3 de Gênesis Agora no verso 16 Ao 19, Amados 16 ao 19 Vamos lá Gênesis 3 16 ao 19 Agora é o juízo, tá? Nós falamos sobre a tentação A culpa E agora eu vou falar sobre o juízo Tá? O terceiro ponto aqui, ó 3, 16 Ao 19 Então diz assim o texto E a mulher disse Multiplicarei grandemente a tua dor E a tua conceição Com dor terás filhos E o teu desejo será para o teu marido E ele te dominará E Adão disse Porquanto deste ouvidos A voz de tua mulher E comeste da árvore De que te ordenei Dizendo Não comerás dela Maldita é a terra por causa de ti Com dor comerás dela Todos os dias da tua vida Espinhos e cargos também te produzirá E comerás a erva do campo No suor do teu rosto comerás O teu pão Até que tornes a terra Porque dela Fosses tomado Porquanto és pó E em pó te tornarás Então a gente vê aqui O juízo de Deus Sobre o pecado Houve a tentação Ceder a tentação Veio com o pecado A culpa Sentimento de culpa O peso de culpa E Deus trouxe o juízo O julgamento A punição Sobre a humanidade Representada aqui Foi sobre o casal Mas isso aqui está sobre A humanidade E é interessante Que Paulo Ele fala em Romanos Capítulo 3 Dois textos em Romanos Que eu quero ler com vocês Capítulo 3 Verso 23 Paulo diz o seguinte Todos pecaram E destituídos Estão da glória de Deus Então olha o que o pecado Trouxe A culpa sobre a humanidade Todos são culpados Todos pecaram A origem do pecado Fez com que Todo ser humano Originariamente Fosse culpado Então o homem nasce culpado O ser humano Ele tem o peso da culpa Sobre os seus ombros Olha que coisa terrível Ele é culpado Ele já está condenado Ele já está julgado por Deus O ser humano tem essa condição Sobre si E quem diz isso É João No capítulo 3 Versículos de número 17 E 18 Evangelho de João Quem crê no filho Não será condenado Quem não crê Já está condenado Porque não creu No unigênito Filho de Deus Então a condição Do ser humano Já é condenado E já é culpado Olha só Não é o futuro Que será Embora de fato Será escatologicamente Falando Historicamente falando Mas na ótica de Deus O ser humano Já é condenado Já está condenado Se o Evangelho Não vem Interrompendo isso Na vida dele O curso natural É de fato A punição eterna A execução do juízo Mas aqui já foi Setenciado Tanto a humanidade Quanto Satanás Também Porque aqui está escrito Que Deus Ele ia prover Ele ia Já prover Um juízo Para o diabo Romano 6,23 Eu falei do 3,23 Agora do 6 Meia dúzia 6,23 O salário do pecado É a morte Então olha só O juízo de Deus Deus Ele é um bom patrão Então Ele paga direitinho Deus Ele paga direitinho Tanto de uma forma Quanto de outra Então assim O homem trabalhou Trabalhou Deus recompensou Qual é o trabalho Do homem? Pecado Então Deus Diz Tá bom Toma a morte Aqui eu te pago Certinho É a morte O salário do pecado É a morte A pessoa trabalhou Merece Quem trabalha Merece ter o salário Acho que todo mundo Concorda com isso Não concorda? Todo mundo que trabalha O salário é sagrado Mas esse aqui Não é sagrado O salário É até o cannabis Mas esse salário aqui Ele é profanado Esse aqui Ninguém quer não Mas olha só O juiz de Deus Já veio Então o salário do pecado É a morte O quarto ponto Aqui que eu quero Ver com vocês No capítulo 3 É a redenção Então nós falamos Da tentação Tudo no capítulo 3 A tentação A culpa O juízo E a redenção Amados Então olha que coisa interessante Deus já resolveu Tudo naquele ato Naquele momento Deus resolveu Toda a conversa ali Né? Veja que coisa interessante Gênesis 3 14 e 15 Tá? Houve a tentação Houve a culpa Houve juízo Mas houve também A redenção Para a humanidade Desde aqui Verso 14 e 15 Então o Senhor Deus disse A serpente Porquanto fizeste isso Maldita será Mais que toda Toda a besta E mais que todos Os animais do campo Sobre o teu ventre Andarás E pó comerás Todos os dias Da tua vida E porém E porém inimizade Entre ti e a mulher E entre a tua semente E a sua semente E esta Ou este Que a gente sabe Que é Jesus Te ferirá a cabeça E tu Lhe ferirás O calcanhar Aqui já Vem a redenção Amados O juízo Sobre a serpente Sobre o diabo Sobre Satanás E junto com o juízo Veio Juízo A respeito do diabo Veio também A redenção A respeito Da humanidade Aqui a gente chama Esse capítulo 3 Verso 15 De o proto Evangelho O primeiro Evangelho Da própria boca de Deus Que vem as boas novas Que haveria um Salvador Que destruiria Que pisaria a cabeça O império Satanás Amados Olha que coisa linda Né E veio de fato Jesus aqui Satanás é julgado E o salvador Ele é provido Então pra gente fazer Esse link Com o novo testamento Vamos pra João Capítulo 16 Versos 8 a 11 Evangelho de João E aqui eu encerro A nossa conversa de hoje Tá Primeira João Desculpa Primeira não Evangelho Segundo João Evangelho né Capítulo 16 Versículos 8 9 10 11 Esse texto aqui 16 8 e diante Oi 16 8 e diante Isso Do 8 ao 11 Eu leio aqui Vocês acompanhem Pra gente ir junto E quando ele vier Jesus dizendo A respeito do Espírito Santo Quando ele vier Convencerá o homem Do pecado Da justiça E do juízo Então olha só O Espírito Santo Viria Pra aplicar A obra Redentora De Jesus No ser humano Convencendo ele Do pecado Que pecado é esse É singular Aqui Não está escrito Que o Espírito Santo Poderia nos convencer Dos pecados Embora isso Seja uma verdade É o Espírito Santo Que nos convence Dos nossos erros Dos nossos pecados E etc Mas o que Jesus se refere Aqui é de um pecado Específico É o pecado Que condena o ser humano A perdição eterna Qual é o pecado Que condena o ser humano A punição eterna É não crer em Cristo Nós lemos João 3 e 17 Pelo menos eu citei aqui Então não crer em Cristo É condenado Está condenado Não tem conversa Então convencerá do pecado Mas Jesus explica O verso 9 Do pecado Porque não crê em mim Então olha como É autoexplicativo o texto O Espírito Santo Convencerá do pecado Do pecado Porque não crê em mim Então é o pecado Que gera todos os outros pecados É o pecado Mater que a gente chama Qual é o pecado mãe Que gera todos os outros pecados É não crer em Cristo Deixa eu falar um negócio Para vocês aqui Tentem prestar atenção A gente pensa Que o contrário de amor É o que? Ódio Ódio né Mas não é O contrário de amor É incredulidade Quem não crê em Cristo Quem não tem fé Fé em Deus Não ama Quem ama Crê em Cristo Quem ama Tem fé em Deus Então o contrário de amor Não é ódio É incredulidade Por que que o povo Não entrou O povo de Israel Não entrou na terra prometida Hebreus capítulo 3 Vai falar sobre isso Vai falar que eles Não entraram Por causa da incredulidade E alguém fala Nossa André Mas tanto milagre 40 anos Milagre assim A olho nu Dia e noite 24 horas Então milagre não gera fé Na vida de ninguém Quem precisa de milagre É incrédulo Nós não precisamos de milagre Sinais para nós Nós amamos a Deus Não precisamos de sinais de Deus De milagres de Deus De prova de amor de Deus E são os adolescentes Iludidos Espiritualmente falando Os adolescentes Têm esse negócio Da prova do amor do outro Sem infantilidade Nós não Quem ama É amadurecido É experimentado no amor Portanto Não é incrédulo Não precisa de sinais Nós não somos O Tomé da história A gente precisa entender Essas questões Então do pecado Por que não crê em mim Da justiça Porque eu vou para o meu Pai Jesus foi crucificado Como um injusto Né Ele foi crucificado Como um injusto E o Espírito Santo Convence o homem Que Jesus Ele é o justo de Deus Então olha só O segundo ponto Do pecado Da justiça E do juízo O texto vai dizer aqui Verso 10 Desculpa O verso 11 E do juízo Porque já o príncipe Deste mundo Está julgado Ele já está É presente O verbo é presente Ele não vai ser julgado Ele já está julgado Está condenado Exato Então do juízo Ele não foi julgado lá A cabeça dele não seria esmagada Então Já estava tudo certo É que historicamente Se cumpre na vinda de Jesus Mas na eternidade Estava tudo certo Já estava julgado As pessoas às vezes Pensam assim Nossa se Deus É todo poderoso mesmo Como vocês falam Se Deus é amor mesmo Como vocês falam Por que ele não pune O diabo Por que ele não Acaba com o mal Por que ele não Refreia A maldade Ué Ele já fez isso Isso já foi feito O que que diz Apocalipse Que o diabo Está no lago de fogo Né Os ímpios Foram julgados Toda a maldade Foi cobrada E responsabilizada Então já está feito Deus já fez tudo Está tudo certo É que nós ainda estamos Nessa linhazinha do tempo Aqui ó Entendeu Nós estamos isso Mas Deus não está aqui Deus já está lá Deus já está aqui ó Julgando Satanás Julgando os ímpios O falso profeta O anticristo A besta Está tudo no lago de fogo Todos os homens maus Estão lá Estão lá Não é que estarão lá Nós que estamos ainda No tempo e no espaço Na linha do tempo Mas Deus já está lá Então assim Deus já resolveu tudo Então ela resolveu tudo Deus não vai fazer Ele já fez E ele já fez Desde sempre Desde lá Ó Desde antes Né Antes ainda É Porque o que diz Primeira Pedro Capítulo 1 Deve ser verso 20 O sangue do cordeiro Foi derramado Antes da fundação Do mundo Olha só É a gente Que trabalha Sempre nessa perspectiva Nessa realidade De tempo e espaço Deus não O sangue de Jesus Já foi derramado Antes da fundação Do mundo Então o problema Do pecado Para Deus Não é problema Nunca foi Porque a solução Já veio antes Que o pecado Antes que o problema Existisse Antes que Deus Dissesse assim Haja luz O que ele disse Haja cruz Porque o sangue De Jesus Na eternidade Já foi derramado Já resolveu tudo Amado E na eternidade Já foi julgado Toda maldade Satanás Já veio também O juízo sobre ele Percebam que A gente está lidando Aqui com Deus Não é com Os entes Ou Os mecanismos Temporais Falíveis Limitados Falhos A gente está lidando Com Deus Eterno Participar de mais Uma aula De um dos nossos Cursos Seminário Teologia Vida Cristã Palavra da Vida Espero que tenha Te abençoado Não só alargado O seu conhecimento Teológico Mas que tenha Também atingido O teu coração Para que você Possa Cada dia mais Reproduzir a vida De Deus Nas suas relações Cotidianas Se você ainda Não é aluno Oficial De um dos nossos Cursos Se inscreva Aqui No contato Que vai aparecer Do WhatsApp Também nos siga Nas redes sociais Se inscreva No nosso canal Compartilhe a vontade E Deus E Deus